Música Alerta para os motociclistas de Goiânia e região metropolitana Música A quantidade de chuvas tá grande e chuvas fortes Música Enxurradas em vários pontos da capital e aqui na região metropolitana Música No último domingo, aqui nesta rua, próximo a T10, próximo ao shopping, aqui no Setor Bueno Esse rapaz aqui, o Jailson, de 24 anos, ele tava vindo com a moto dele ali daquela rua Como tava muito forte a enxurrada, ele ia tentar se abrigar aqui Ele pegou esse pedacinho aqui na contramão e ia tentar entrar aqui Pra esperar as águas ali, né? A água abaixar um pouco Aquela enxurrada Antes dele conseguir, o que que aconteceu, Jailson? Eu fui passar Quando eu fui, mais ou menos, entrar por meio A água me jogou no chão junto com a moto Eu fui conseguindo Aí rolando Tudo muito rápido Quando você viu, a moto já tava indo e você também? Indo embora Aí passou por cima de mim, eu tentando, não queria soltar a moto No reflexo, você só tentava salvar a moto? Só tentava a moto E no que a gente não consegue, né? Soltar do bem material Porque ali a gente fica, a cabeça buga e só quer salvar a moto, não quer saber da vida E aí você começou até a afogar ali, tentando segurar a moto? Afogar ali, né? A água tava alta, assim, mais ou menos nessa altura, assim Tava alta E consegui, me afoguei um pouquinho ainda E o rapaz tava aqui do outro lado Correram Pra me socorrer ali embaixo Mas eu desci mais ou menos uns 30 metros ali pra baixo Olha só Era ali por volta de 8 horas da noite Do último domingo Como tinham aqui, inclusive, entregadores, né? Que prestam o serviço Eles, quando viram que o Jailson tava se afogando Indo com a moto Eles que desceram ali foram atrás pra te ajudar Aí eu tava com a calça rasgada, né? E essa calça enganchou na moto E eu não tava conseguindo soltar E eu já tava orando ali, pedindo adeus Porque... Era desesperado Desesperado Porque a cuna tava muito forte E a calça rasgada E foi um perigo pra mim Se os motociclistas aqui, os companheiros ali, os colegas de profissão Se eles não tinham... Eu tinha ido Eu não era pra não estar contando essa história aqui hoje, não Eu tava morto Foi Deus ali que tocou no coração deles ali pra me ajudar E a moto? A moto não presta mais pra nada O que tinha de carenagem Quebrou tudo Foram tudo embora Eu achei só duas peças dela da frente O motor encheu de água Aí não presta mais pra nada Olha só O Jailson caiu com a moto aqui, ó Lá naquela placa lá, ó Daquele poste O início ali do proibido estacionar Ele parou pra lá Um pouco pra lá Pra frente Daquele carro branco Já a sua moto Onde foi parar e quando que você conseguiu pegar ela? Minha moto foi parada depois daquele estacionamento ali pra baixo Depois do porte Depois do estacionamento do shopping? Depois do estacionamento Ficou debaixo de um carro E aí, quando a chuva uminizou Eu vim aqui E conseguimos tirar ela debaixo do carro Que é parecendo que virou uma lata Assim, de baixo Não tava conseguindo prestar mais pra nada Não ligar a farol, nada E ali, já Prejuízo de quanto, você acha? Mais ou menos da base de 3 a 4 mil reais Você tem a moto há quanto tempo? Já faz um ano Faz um ano já que eu tenho ela Que aí Foi uma conquista minha, né? Que é a minha primeira moto aqui Na cidade E aí Foi Foi um baque, um grande É importante tomar cuidado Essa semana, por exemplo Uma mulher, ela foi arrastada Chegou a cair no bueiro Felizmente não Veio a morrer, né? Virar óbito E se o nível da água Já estiver ultrapassando a linha do meio fio É que não se arrisque a atravessar Porque a força da água é muito grande Pode te arrastar Além disso Essa água escura Esconde perigos invisíveis Como bueiros abertos Onde as tampas são carregadas Pela força da ação das águas Ou outros buracos Que são abertos também Pelas chuvas E você não enxerga Pra você ficou a lição? Ficou a lição Porque é bem material A gente pode conquistar Mas a minha vida não Ficou a lição